Bem vindos ao canal da Ampulheta da História Inscreva-se, clique no like e ative o sininho para receber novas notificações Rodando a vinheta Este segundo vídeo é exatamente para que possamos guardar na nossa memória As lembranças, a saudade de tantas pessoas que fizeram parte da nossa história, da nossa vida, da nossa arte Da nossa arquitetura, da nossa política, do nosso dia a dia Porque ali estão pessoas comuns, como todos, todos nós Com todo o nosso respeito, com todo o nosso carinho, vamos assim completar o primeiro vídeo Fábio Pilar, ator Esther de Abreu, atriz, cantora portuguesa, radicada no Brasil Fábio Junqueira, ator, diretor de TV e cinema Sérgio Cardoso, ator das décadas de 60 a 70 Humberto Saad, empresário Ibrahim Suede, jornalista Juzu Angel, estilista Zé Trindade, quem nunca riu muito com Zé Trindade Yara Amaral, atriz Wilson Gray, ator Zé Zé Gonzaga, cantora, iniciou sua carreira aos 16 anos Em um programa de Ari Barroso Walter Clark, produtor de TV Henriette Morineu, atriz Haroldo Barbosa, radialista, compositor Guilherme Caram, maravilhoso ator Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí Nobre, presidente do Banco do Brasil Oscarito, ator e comediante Nasceu em família circense da Espanha O nome verdadeiro era Oscar Lorenzo Jacinto De La Imaculada Concepcion Teresa Dias Era de Málaga, da Espanha Oswaldo Sargentelli, empresário, apresentador, locutor A Condessa de Tapajipe, Ana Romana de Aragão Calmon Nobre Condessa Pereira Carneiro, empresária, ex-dona do Jornal do Brasil Daisy Lucid, atriz, política, radialista Uma pessoa maravilhosa para quem a conheceu pessoalmente Paulo Gracindo, ator excepcional Paulo de Fronten, engenheiro Dircinha Batista, cantora Paulo Vilhaça, ator Dorival Caim, cantor, compositor Instrumentista, poeta, pintor Ator brasileiro Edson Luiz de Lima Estudante que foi assassinado em 1968 O doutor Eduardo Mascaranhas Psicanálise, político Ema Dávila, atriz, comediante Doutor Hernani do Amaral Peixoto Militar e ex-governador do estado do Rio Nascido em Literói, era engenheiro Rodolfo Botino, ator e chefe Glauber Rocha, cineasta Victorino de Albuquerque Sachermont Repórter esportivo Geraldo Cazé, grande diretor de televisão Tião Macalé, comediante Francisco Dantas, ator Heráclito Fontoura Sobral Pinto O Sobral Pinto, advogado Um defensor dos direitos humanos Um grande jurista brasileiro Ryan Grace, lutador de jiu-jitsu, mestre Alcir Portela, futebolista Alda Carrido, atriz João Carlos Barroso, ator Lembro de seu personagem, estúpido cupido João Nogueira, o eterno compositor e cantor João Pessoa Cavalcante de Albuquerque Ex-presidente do Estado da Paraíba João Suassuna João Urbano Pessoa de Vasponcelo Suassuna Também era ex-presidente do Estado da Paraíba Alzira Vargas, do Amaral Peixoto Filha de Getúlio e Darcy Vargas Joaquim Maria Machado de Assis Escritor, um dos maiores nomes da nossa literatura brasileira Hamilton Fernandes, ator Álvaro Freire de Vilau Balvin Médico, pioneiro na radiologia Álvaro Alvin Jorginho Guilherme, socialite, empresário André Pinto Rebouças, engenheiro e abolicionista Monarquista, inventor brasileiro Jorge José Emiliano dos Santos, juiz de futebol O Margarida Arthur Sendas, empresário Juliano Moreira, psiquiatra Lauro Corona, um belo ator Lauro Miller, diplomata Mil Vassit, presidente da União Cigana do Brasil Violinista, músico, nosso querido capo Ademilde Fonseca Delfino, cantora, maior intérprete de choro Sendo chamada de a rainha do choro, do chorinho Valdir Azevedo, músico, compositor Fora sepultado em Brasília, depois translado para o São João Batista Anísio Silva, o rei do bolero, cantor O nosso saudoso Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha Cantor, compositor, conhecido pelas suas famosas marchinhas de carnaval Que faziam e fazem o maior sucesso Irineu Marinho, jornalista Afonso Ariano, historiador, político e professor Iver de São Paulo, ator Isolda Gresta, atriz Ivan Celta, ator General Afonso Augusto de Albuquerque Lima, militar, político Afrânio Peixoto, escritor Jardel Filho, ator, diretor Jamil Radad, médico, político Alceu Amoroso Lima, escritor João Barbosa Rodrigues, botânico Engenheiro naturalista Lili Marinho, socialite Lima Barreto, escritor Barão de Cotegibe, político Na verdade se chamava João Maurício Vanderlei Lopes Trovão, médico, jornalista, político Lourdes Maier, grande atriz Teresa Jordana Aristich, modelo Escritora, pioneira da dança cigana no Brasil O Barão de Lucena, Henrique Pereira de Lucena Político e magistrado Luiz Cruz, astrônomo, nascida na Bélgica Almirante Luiz Felipe de Saldanha Gama Militar, líder da Revolta Armada Bebeto de Freitas, atleta Benjamim Constant, Botelho Magalhães Benjamim Constant Niteroiense, militar Líder republicano, professor Lutero Luiz, ator Lupe Gligliotti, atriz, diretora teatral Lídia Monteiro da Silva, funcionária pública Vitimada em 1980 Marcelo Ibrahim, ator Marcia de Windson, atriz Caio Junqueira, jovem ator Mário Reis, cantor Milton Moraes, ator Nara Leão, cantora, compositora Instrumentista, musa da bossa nova Nelson Gonçalves, cantor, compositor Quem nunca ouviu Nelson Gonçalves? Nelson Rodrigues, jornalista, cronista Escritor, romancista, contista A linda Cláudia Magno, atriz A eterna menina do rio Altran Dourado, escritor Lúcio de Albuquerque, pintor Miguel Lemos, filósofo Carvalhinho, grande ator, comediante Monique Alves, atriz Murilo Neri, apresentador, radialista E a todos que ali se encontram Independente de posições, diplomas, fama, conquista Tudo passa Ali, todos que estão sepultados se igualam Mães, pais, filhos, avós Amigos, parentes, padrinhos, madrinhas Todos, todos deixam suas histórias Dedico este vídeo a Genessis GVG Cordeiro Minha amada e querida Bibi Tia, mãe, esposa, amiga A todos, a nossa homenagem Memento, homo Quia pulvis e setem pulverem reverteris Lembra-te O homem de que és pó E ao pó há de voltar Retornarás de onde viestes Se você gostou deste vídeo Se inscreva no canal da Ampulheta da História Aperte o like e clique no sininho Compartilhe com seus amigos Lembrando que cultura, conhecimento e saber Ninguém tira de você Um forte abraço Aperte o like e clique no canal da Ampulheta da História